A pesquisa de pós-doutorado surgiu de uma internação, uma internação não individual minha, mas também de todo um grupo de pesquisa e estudo em violência de gênero que nós temos lá na FLD, da UFRJ, pelo surgimento do tipo penal de feminicídio lá no Brasil, que se deu então em 2015. Esse tipo penal foi construído inicialmente com uma redação proposta pela CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar mista de inquérito, que trouxe inúmeros problemas, identificou inúmeros obstáculos ao acesso à justiça no Brasil e em um dos seus anexos havia então um anteprojeto de lei sobre o feminicídio, tentando atender as recomendações da ONU. Esse anteprojeto, ele continha, além da expressão de gênero, uma descrição mais similar à que faz em alguns países latino-americanos, em que se prevê de uma maneira quase objetiva as situações em que se poderia caracterizar o feminicídio. Por exemplo, no Código Penal Mexicano, no Código Penal Federal, porque lá o México tem os códigos penais estaduais também, mas o Código Penal Federal Mexicano, ele prevê vários incisos onde há então a descrição dessas situações. Então caracterizaria feminicídio, por exemplo, quando há lesões infamantes, ou quando um corpo é encontrado num terreno baldio, ou quando há também, além da morte, há uma violação sexual. Então essas várias situações indicariam de uma maneira talvez mais objetiva o que seria o feminicídio. Embora que pesem também lá todas as dificuldades de interpretação dos fatos como feminicídio, e aqui nesse trechinho a gente vê que muitas vezes não estão computados nas estatísticas, porque inicialmente não se vê como tal. Aliás, em alguns casos até se vê como suicídio, aquilo que na verdade é um feminicídio. Mas em que pesem essas dificuldades, me trouxe então essa inquietude a descrição que afinal foi aprovada e que entrou em vigor como uma qualificadora do artigo 121 do nosso Código Penal Brasileiro, que diz então que é feminicídio, a morte de uma mulher em razão das condições do sexo feminino, nem mesmo o gênero, a palavra gênero foi substituída pela palavra sexo, o que traz implicações no âmbito da transgêneridade, mas também para se diagnosticar como então um fato emblemático do quanto o Congresso Nacional Brasileiro naquele momento e ainda hoje estava refratário a essa palavra gênero. Inclusive, não sei se vocês sabem, os planos, o plano nacional, os planos estaduais, os planos municipais de educação foram aprovados com a retirada da palavra gênero. Então não se pode mais constar essa palavra, porque na interpretação da tal ideologia de gênero, isso descamba para o fim das famílias, isso descamba para o incentivo ao homossexualismo, como eles chamam, o ismo aí como prefixo mesmo de doença. E falando nisso, me lembro que com a incorporação então do tipo penal na gramática jurídica brasileira, inevitavelmente os manuais escritos e aqueles que têm mais projeção, os manuais escritos então por homens, passaram a ter que analisar essa qualificadora do tipo penal e aí os exemplos, quase que exclusivamente do Caio Matou o Tício, passaram a envolver também o João Matou a Maria, certo? Mas, embora tenhamos esse espaço agora de reflexão e de visibilidade, a grande crítica ou talvez a minha maior preocupação é o fato de que esse João Matou a Maria, inevitavelmente acaba sendo o João é o marido da Maria. Por quê? O nosso tipo penal, embora ele tenha então a previsão de que condições do sexo feminino estariam expressas no inciso 1 pela possibilidade, desculpa, pelas circunstâncias de se ter uma relação doméstica ou familiar, mas o inciso 2 fala de menosprezo ou discriminação à mulher. Mas o que estamos verificando no âmbito da pesquisa é que não há, pelo menos não do nosso conhecimento, essa pesquisa está sendo feita nos tribunais do júri do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, que pela competência constitucional, os tribunais do júri são os órgãos aí competentes então para processar e julgar esses casos de homicídios dolosos ou feminicídios, enfim. Nós temos então um diagnóstico de que todos os casos versam sobre violência doméstica e familiar. Então, se num primeiro momento a nossa pergunta era, será que esse tipo penal, tal como então descrito, aprovado, incorporado à gramática jurídica nacional, será que esse tipo penal é o mais adequado, será que de fato ele expressa toda a violência de gênero numa estrutura patriarcal de sociedade que a gente vive? Essa foi a primeira inquietação então, será que ele estaria dando conta de dar visibilidade a esse fenômeno social? E a segunda inquietação, independentemente da sua construção, se nós temos lá no inciso 2, a previsão do menosprezo e discriminação à mulher, em que circunstâncias estaria visível esse feminicídio a partir do que a lei diz então que é discriminação e do que é menosprezo. Ou seja, não há ali uma norma explicativa, mas como que nas práticas institucionais um caso então seria interpretado como de menosprezo e discriminação. E aí vem a minha surpresa de que não há essa interpretação, ou seja, não se aplica a norma do tipo penal do feminicídio fora das situações de feminicídio íntimo, ou seja, quando há violência doméstica ou familiar contra mulher. Então essa pesquisa ela veio primeiramente para a gente discutir a tipificação, se ele precisaria esse tipo penal de uma melhor elaboração. E em segundo momento analisar as práticas institucionais, analisar portanto o processamento, especialmente no momento do julgamento dos casos de feminicídio, inclusive para saber se nos debates orais, no momento do júri, os estereótipos de gênero estariam ali sendo vivificados. Se as desqualificações daquela mulher vítima com a sua culpabilização estariam presentes, etc. Então qual não foi a nossa surpresa quando verificamos que tudo aquilo que as pesquisas já identificavam lá atrás, na década de 80, estavam de novo sendo ali expostas no julgamento do tribunal do júri. Então primeiramente, quando se tem exclusivamente violência doméstica e familiar no feminicídio, nós aqui passamos a concluir que a invisibilidade da violência de gênero não privatizada ou não essencializada estava evidente, quer dizer, a invisibilidade desse largo espectro do que é a violência de gênero fora da violência doméstica e familiar. Então se uma mulher é encontrada morta, mas com sinais de estupro, não tem sido identificado, por exemplo, no feminicídio. E aí a gente parte dessa experiência e dessas leituras de toda uma literatura feminista para dizer que essa sociedade patriarcal e o poder judiciário que está nela inserido não conseguem sequer visualizar que o feminicídio é uma manifestação ou é uma das formas, a forma letal, a forma mais extrema da violência de gênero. Então com isso, com a visibilidade do feminicídio apenas, quando se trata de um feminicídio íntimo, nós concluímos que está havendo uma reprivatização da violência de gênero, ou seja, uma apropriação por parte de um órgão do Estado, que é o poder judiciário, mas uma apropriação do que seria o movimento de luta feminista e de todos os coletivos para dar visibilidade, uma apropriação que torna de novo essa violência inserida nas quatro paredes da casa. Ou seja, uma reprivatização e uma essencialização, uma naturalização que retoma, inclusive, aquele velho debate dos crimes passionais, dos crimes de ímpeto, do crime da honra atingida, quase que uma justificativa ou uma tentativa de minimizar a culpabilidade do agente a partir de uma certa autorização social daquele comportamento. Então a reprivatização faz com que nessa essencialização a violência de gênero venha a se resumir apenas a uma violência doméstica, revitalizando o conceito de crime passional. E vendo que o Tribunal do Júri, por pertencer ao Poder Judiciário, e por sua vez o Poder Judiciário por pertencer ao Estado brasileiro, não aplica as regras e as diretrizes do protocolo de investigar, processar e punir, ou seja, não atenta para uma política maior, uma política pública dentro dos direitos humanos, as práticas institucionais estão inevitavelmente, então, violando a Convenção Belém do Pará, violando a CEDAL, não se julgando com perspectiva de gênero e não se julgando com, ou processando, julgando com a devida diligência. Então um dos casos que nós temos lá e que provavelmente vai ser, está sendo estudado para ser muito provavelmente levado à Comissão Interamericana, é de uma mulher que estava se relacionando com um rapaz que naquela altura estava preso, ele estava preso já condenado por extorsão e tráfico, e se relacionando por celular, via esses sites de relacionamento. E aí ele consegue sair, mas com tornozeleira eletrônica, dá o endereço da casa dela, passa a viver com ela, e as agressões se tornam recorrentes. Ela vai à delegacia a primeira vez, faz o registro e não obtém as medidas protetivas. Medidas protetivas de urgência são aquelas medidas também previstas na Lei Maria da Penha e que garantem, de certa forma, ao menos é esse o intuito, garantem uma, por exemplo, não aproximação do agressor à vítima, ou que ele saia da casa, ou que ela seja numa situação de maior gravidade colocada num abrigo, ou se ele tiver uma arma, por exemplo, que essa arma seja retirada. Enfim, tem várias medidas ali previstas na lei. Mas ela pede a medida protetiva, proibição de contato, inclusive, e não é concedida. Na segunda vez em que ela de novo é agredida, vai à delegacia e lá, por força do registro anterior, se tem um convencimento maior de que ela realmente precisa da medida protetiva, mas a juíza, do juizado Jacarepaguá, leva mais de um mês para conceder a medida protetiva. Com um mês e um dia, ela é agredida a terceira vez, vai de novo à delegacia de polícia, ele chama o agressor para ouvi-lo, ele contornou zeleira eletrônica e ele já condenado por tráfico. Vocês sabem que um dos grandes inimigos do Estado é o traficante, quando a gente fala no direito penal do inimigo, a gente logo associa o reincidente e o traficante, mas ele já é condenado, então ele é ouvido na delegacia de polícia, ela retorna à casa, ele sai da delegacia e chegando em casa, a mata. Bom, esse é o retrato de muitos casos que, com medida protetiva ou não, com registro de ocorrência ou não, ainda hoje expressam um grande número de feminicídios no Brasil. No censo de 2015, do mapa da violência e por uma projeção da ONU, o Brasil ocuparia o quinto lugar no mundo dos países de maior ocorrência de mortes violentas de mulheres. Agora, recentemente, houve um novo dado, um dado que saiu a partir dos registros de feminicídio, aí sim, porque em 2015, quando feito o mapa relativo às ocorrências de 2013, ainda não tinha tipo penal, mas agora, só para vocês terem uma ideia, o novo dado é de, em 2017, 1.133 mortes. Quer dizer, nós saímos de 4 mil e quase 800 mortes em 2013 para 1.133 mortes. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Nós sabemos, então, que o fato de, o que a imprensa noticia é o contrário, é o aumento dos feminicídios. Mas nós sabemos que o fato de ter se criado, então, um tipo penal, fez com que, nessa visão estrita de que é apenas violência doméstica e familiar contra a mulher, foram registrados como feminicídio, tão somente, entre aspas, óbvio, esses 1.133 casos. Então, o que eu concluo é que, na verdade, se havia uma expectativa de visibilidade do feminicídio como uma forma de violência letal contra a mulher na ordem do patriarcado, o que houve foi justamente o contrário, foi uma reapropriação desse termo por parte das instituições inseridas também no patriarcado, que não querem dar visibilidade. E, portanto, a gente tem aí um número de 2.000 e tanto, 3.000 mortes ou mulheres invisibilizadas. Boa tarde a todas, a todos. Obrigada pelo convite para estarmos aqui a debater este tema. Eu acho extremamente interessante. Trabalho com o tema, mas não a partir de uma perspectiva mais jurídica, mais legal, e é muito interessante sempre ouvir as abordagens das outras áreas, e especialmente vindas do Brasil. Tenho uma data, um monte de perguntas depois para fazer, além do debate. Uma das coisas que me chama a atenção nos debates sobre feminicídio, feminicídio, vou usar a palavra usada no Brasil, é, em primeiro lugar, a emergência do conceito, do feminicídio, nós tínhamos homicídio, que tem a ver com o homem, não é? E a emergência do conceito para visibilizar, por um lado, uma estratégia de poder, imposição de poder, de reposição de poder e de subalternização de corpos, teve um duplo efeito, por um lado, a visibilidade dessa estratégia de imposição de poder, mas por outro, também serviu para ocultar números que, de outra forma, revelariam a tragédia global, que são as mortes de mulheres em virtude, que resultam do simples facto de serem mulheres, não é? Ou associadas ao sexo, ou ao sexo... E, portanto, eu não vou falar de um ponto de vista legal, não vou falar de um ponto de vista sociológico, de observadora e daquilo que resulta das investigações que temos feito. Bem, em Portugal nós temos, dentro da UMAR, que é uma organização feminista, o Observatório das Mulheres Assassinadas. Os números são muito distantes daqueles que são os brasileiros, eu estava a ver agora, antes de virmos para aqui, em 2018, tínhamos, em novembro, 24 mulheres mortas, em virtude, mas também resultantes de casos de violência doméstica. Ou seja, os números são muito diferentes dos 933 e dos 4 mil e tal, mas também seria muito interessante, e sei que vai fazer essa abordagem comparativa, das consequências da tipificação do caso em Portugal, não é? O que me vem, assim, em primeiro lugar à cabeça, é que o feminicídio é um termo que é transversal às várias classes sociais. Nós, quando pensamos no sexo das violências, quando pensamos no sexo das violências, e pensamos nas violências letais contra homens, nós sabemos que eles são mortos maioritariamente na esfera pública, que são mortos maioritariamente por pessoas que não conhecem, que resultam muitas vezes de brigas em trânsito, em bar, ou de homicídios violentos resultantes de outros contextos, mas normalmente na esfera pública, não é? Quando pensamos em homicídio de homens em esfera pública, e se olhamos para a realidade do Rio de Janeiro, pensamos em homicídios de jovens, na sua maioria mais pobres, na sua maioria negros, ou seja, é um tipo de violência letal, que tem corpo, que tem idade, que tem classe social, que não é algo que caracteriza o feminicídio, ou seja, o feminicídio é transversal às várias classes sociais, não tem essa especificidade do homicídio masculino em esfera pública, não é? Por outro lado, eu acho que quando pensamos em feminicídio, pensamos num feminicídio direto e visível, especialmente estudado a partir do direito, são as mulheres que são mortas, não são mortas intencionalmente, no caso, quando está tipificado, em virtude de violência doméstica, normalmente por um parceiro, por um mês parceiro, mas eu acho que seria interessante olharmos também para as mulheres que morrem lentamente em virtude das mortes masculinas. Trabalho há muitos anos com mães e familiares de vítimas de violência letal no Rio de Janeiro, e nós temos, além do feminicídio direto e das mulheres que são mortas diretamente, em esfera pública e privada, pelo facto de serem mulheres, aquelas que são condenadas a morrer lentamente ao longo das décadas, em virtude da perda, e dos impactos da perda nas suas vidas. E, portanto, eu acho que o morrer pelo facto de ser mulher morre-se de diversas maneiras, de uma forma direta, e seria interessante, a partir de uma análise mais sociológica, vermos os feminicídios indiretos mais invisíveis, que não estão tipificados na lei, mas que resultam do facto de sermos mulheres. E aí lembrei-me logo, claro, dos casos de São Paulo, dos casos do Rio, e tendo o Observatório da América Latina, em todos os países da América Latina, com certeza, encontraremos exemplos dessa guerra cotidiana. Fez-me também, eu venho da área das relações internacionais, e fez-me lembrar o número de décadas que demorou até a violência sexual ser considerada uma arma de guerra. porque era invisibilizado, e só depois da guerra na ex-Jugoslávia, porque era na Europa e porque estava nas nossas portas, é que a violência sexual cometida contra os corpos de mulheres e depois disso contra os corpos de homens, foi considerada um instrumento de guerra, uma arma de guerra para aniquilar uma população, a sua honra, aniquilar um inimigo, atingir, claro, os combatentes masculinos do outro lado, mas finalmente foi tipificada, porque era tida como uma violência que ocorria no espaço privado. Portanto, a manifestação desse tipo de violência nos corpos das mulheres em esfera pública não era algo que fosse reconhecido. E transpondo isso para o Rio de Janeiro, imagine a dor de cabeça que era, se tivéssemos que reconhecer, ou se o Estado brasileiro tivesse que reconhecer, a morte de mulheres em esfera pública e privada, tudo junto, como resultante de uma relação de poder desigual e, portanto, como feminicídio. Ou seja, para as políticas de segurança pública ia ser um enorme desafio. E era o que deveria ser, na verdade. Era o que deveria ser. Mas os números aumentariam muitíssimo, se juntássemos a esfera pública à esfera privada. Eu acho que o feminicídio, a emergência do conceito e depois a tipificação do crime, e lutar para que dentro dessa tipificação caibam mais casos, é uma forma de estabelecermos as ligações que são muito evidentes entre contextos de guerra formal e contextos de paz formal. Vendo as intersecções que existem entre as esferas pública e privada nos dois tipos de cenários. Sendo o Brasil e outros países da América Latina. Estudos de casos interessantes para o fazermos. A privatização, como a Cristiana referiu, do feminicídio, segue, na verdade, o status quo. Eu tenho uma pergunta, que é uma reflexão, com o novo governo no Brasil, será uma tipificação que vai continuar a existir, mesmo que dentro dos limites que já tem? Ou será do interesse do novo governo brasileiro, nem sequer existir esse tipo de tipificação, para não configurar, não sei, para não configurar um crime que de alguma forma resulta de uma relação de poder e de género? Eu tenho algumas dúvidas, não sei se vai haver retrocesso nesse sentido. Deixa eu ver o que é que eu notei aqui mais. Em simultâneo, a Cristiana referiu a perpetuação desse discurso essencialista. Eu acho que o que nós temos assistido é um retorno desse essencialismo e acho que o debate em torno do feminicídio, porque ao mesmo tempo, e agora um à parte, um paralelo, ao mesmo tempo que nos diz que no caso brasileiro o feminicídio foi condenado, e ali arrumado na esfera do privado, e portanto resulta de uma relação de poder muito própria, na esfera doméstica e no âmbito familiar e intrafamiliar, nós começámos por ouvir falar no termo de feminicídio com a cidade de Juarez, que era em um espaço público e que envolvia violência sexual. Como é que se processa, essa minha segunda pergunta, e termino aqui depois, podemos ir para debate, como é que se processa essa passagem de uma visibilização evidente de feminicídio em esfera pública, porque nem sequer se falava em feminicídio em esfera privada, no caso da cidade de Juarez, como é que passamos dessa abordagem e dessa tipificação para uma como a do Brasil que fica alocada à esfera privada, tão limitada assim. Gostava que... Mas como já? Refletisse um pouquinho mais sobre isso. Olá a todas e a todos. Em primeiro lugar, também vou fazer uma pequena declaração sobre mim. Eu não trabalho sobre direitos, sigo o trabalho de muitas e muitos colegas que trabalham sobre direito, que trabalham sobre esta área. Sigo muito o trabalho da Tatiana, a minha área de estudos, é surgir a ciência e eu, apesar de tudo, estou cá hoje um pouco também para trazer aquilo que foram muitos dos debates que eu tive nos últimos meses junto das companheiras das Assembleias Feministas da UNAM no México e de como elas me fizeram pensar não só o conceito e a diferença entre o conceito de feminicídio e o conceito de feminicídio, que talvez, depois, acho que talvez seja importante esclarecer um bocadinho, porque, bem, falamos de feminicídio, não é só morte de meninos, não é só o conceito mais, amo também um bocadinho mais o Estado, mas eu acho que do ponto de vista jurídico traz melhor capacidade para explicar do que eu, mas também de como é que chegamos a uma situação como a que temos hoje na cidade do México, ou no Estado, em todos os Estados mexicanos, onde não há um lugar que uma mulher possa considerar que esteja em segurança. Falar em feminicídio no México é falar em estruturas patriarcais, obviamente, mas é também falar em capitalismo e é falar no processo da neoliberalização do Estado mexicano. A Tatiana Hacate falava da Ciudad de Juárez, a Ciudad de Juárez foi, talvez, a primeira cidade que deu visibilidade a um sintoma, que foi o sintoma da forma como o processo de neoliberalização da fronteira, que foi a fronteira que foi, desde o final dos anos 60 a início dos anos 70, que sofreu um grande processo de reindustrialização, junto, aproveitando as proximidades que tinham com os Estados Unidos, que deu origem a uma situação da qual nós hoje discutemos e da qual nós hoje estamos aqui a conversar, que é a questão do feminicídio. Há uma coisa importante de se falar quando pensamos em Juárez, é que Juárez, o tipo de industrialização que Juárez sofreu, é um tipo de industrialização de trabalho intensivo, onde as características das mulheres, que a característica como o Estado nos dota de sermos dóceis, meiras, submissas, mas também cuidadosas e atenciosas, era um tipo de trabalho muito vantajoso para o tipo de indústria que lá surgiu. Além disso, era um tipo de trabalho barato. À mulher, sempre foi permitido, através das estruturas de Estado, pagar menos do que aos homens. O trabalho nas maturadoras, como assim se chama, hoje em dia, já não é propriamente dominado só por mulheres, inicialmente nos anos 70 foi dominado por mulheres. Hoje em dia, a representação das mulheres e dos homens é mais ou menos paritária. Isto não significa, no entanto, que tenha havido uma paridade da qualidade ou até dos próprios salários. As mulheres e os dinheiros continuam a ser a maioria das linhas, das trabalhadoras nas linhas de produção, enquanto que os cargos de chefia, os cargos técnicos, os cargos de direção, são sempre cargos atribuídos aos homens. Ao mesmo tempo, o tipo de produção que está associada às maquiadoras é um tipo de produção que quer, como é uma forma de produção intensificada, é um tipo de produção que também quer trabalhadoras em constante movimento. Portanto, há uma concepção sobre a produtividade que é construída na ideia de que o trabalho de uma trabalhadora chega a um certo determinado momento de satura e essa trabalhadora tem que sair para dar lugar à nova, mesmo que ela venha desempenhar exatamente as mesmas tarefas. Isso significa que cada vez que uma mulher transita de uma fábrica para a outra, perde a sua experiência. perde a memória e aquilo que foi a sua história e a história do seu trabalho. Para o novo empregador não importa o que é que ela fez anteriormente, porque ela parte do princípio e que vai começar de novo. Isto significa que o próprio percurso de trabalho das mulheres nunca é evoluizado. E elas carregam isto com elas. As mulheres da indústria naquiladora são, portanto, mulheres que estão sempre em constante precariedade laboral, que estão sempre em constante transição entre fábricas e onde nem sequer não há qualquer tipo de investimento na sua formação porque isso não interessa. Enquanto que os quadros técnicos e os quadros de supervisão têm formação, a mulher trabalhadora da linha da fábrica não necessita dessa formação. Com o que é que nós nos desfrontamos aqui? Desfrontamos não só com uma desvalorização do trabalho, mas com uma própria desvalorização da mulher. é claro que estes processos são sempre mais complicados e os processos fronteriços ainda mais complicados ou mais complexos tendem a ser. Isto não significa, no entanto, que as mulheres tenham sido sempre elementos neste contexto passivos. Eu acho que é importante dizer também que aqui o papel dos sindicatos foi de alguma forma fundamental pelas más razões para a situação que nós hoje nos encontramos. A dificuldade dos sindicatos hegemónicos naquelas zonas de reconhecerem o trabalho de mulher como um trabalho equivalente ao dos seus ou dos homens fez também com que a capacidade de organização das mulheres fosse mais mais difícil. Isto não implicou, no entanto, que existam algumas histórias interessantes nomeadamente militativas de construção de sindicatos autónomos sindicatos autónomos de mulheres com ajuda também do sindicato mexicano dos eletricistas e isso é uma história que talvez seja engraçada também se alguém quiser explorar com o tempo. Quando nos anos 90 começam a surgir as primeiras mulheres comer corpos de mulheres no deserto a primeira associação que foi feita foi de que eram mulheres prostitutas de retinagem portanto consumidoras de drogas etc. E aí o papel da fronteira foi fundamental a existência da fronteira foi fundamental porque se por um lado se culparam as mulheres por destruírem ou por não seguirem os modelos de família pela proximidade cultural que estavam a ter com os Estados Unidos as empresas que são dos Estados Unidos vieram dizer que não na verdade era o machismo da cultura mexicana e portanto aqui ninguém assumiu nenhum tipo de responsabilidade nem as empresas assumiram a sua responsabilidade pela gradação das condições de trabalho e a própria desvalorização do trabalho da mulher e o papel da mulher no sistema produtivo nem o Estado mexicano assumiu a sua responsabilidade enquanto estrutura fundamental da organização do trabalho outro tema que eu gostava de trazer tem a ver com a forma como ainda hoje se tratam as mulheres como descartáveis ou dispensáveis e descartáveis e neste caso como eu tentei explicar através do próprio processo relacionado com o processo produtivo da zona quando eu cheguei à cidade do México estávamos em tinha passado um ano desde o assassinato de Alésio Alésio foi uma colega que foi assassinada dentro do campus universitário em circunstâncias que foram inicialmente indicadas como suicídio e a coisa chegou quase ao ridículo de que as companheiras tiveram que reproduzir as circunstâncias semelhantes àquilo que poderia ser um suicídio ensinar filmar e mostrar que era impossível aquilo fosse aquilo que acontecesse e aquilo era um suicídio isso foi aquele último depoimento da Araceli Osório que é a mãe da Bésio onde aparece a cabine telefônica que disseram que ela teria se enforcado com o cabo daquela cabine telefônica isto abriu também algumas discussões interessantes no seio das assembleias feministas e das companheiras que têm estado desde então a exigir que o homicídio da Lésbio seja considerado um feminicídio porque quando se fala em suicídio é também uma forma como tu dizes de privatizar a violência eu não tenho muitos problemas com ou seja tenho alguns problemas com este processo mas tenho mais problemas com a despolitização e eu acho que a questão do suicídio não é só uma questão de privatizar a violência também é uma questão de despolitizar a violência e o desafio que eu lançava às pessoas do direito e do direito penal é de que forma é que nós podemos pensar o suicídio como um feminicídio como é que nós podemos pensar no suicídio não sendo como uma escolha passando a irresponsabilidade para a pessoa mas como é que nós podemos pensar o suicídio como algo que resulta exatamente desta violência estrutural que é uma violência tanto privada como pública e que está e que é isso que o conceito do feminicídio é tão interessante nos traz eu queria só fazer uma outra nota sobre o teu trabalho que eu não fiz que é o das coisas que eu fui lenta e que achei muito interessante que é também a discussão que como é que o feminicídio chega não por vontade do Estado não o Estado reconhecer a existência do problema mas por uma luta de mulheres por um movimento ativista e por um movimento político e o que eu posso fazer é isso e meu Deus é isso que eu vou fazer